Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiola Dominoni, eu sou cirurgia dentista, especialista em implanto dentia, pesquisadora do grupo Prática Clínica e coordenadora do curso de Toxina Botulínica e Preenchimento Ourofacial do grupo Prática Clínica. Eu venho convidar vocês para participarem da palestra sobre as novas diretrizes em toxina botulínica e preenchimento orofacial na odontologia. A odontologia, sabemos todos, tem passado por mudanças e nós acompanhando essas mudanças abrimos um leque de opções para os nossos tratamentos e para os nossos pacientes, visando a melhoria de qualidade de vida dos nossos pacientes e a abrangência de possibilidades de tratamento. Gostaria de propor uma conversa para discutirmos essas novas tendências e para passar para vocês essa experiência nessa área. Conto com a presença de todos. Muito obrigada. Até lá!